Ao dia nacional da indústria, 25 de maio, três empresários foram homenageados com o diploma José Hermírio de Moraes, concedido pelo Senado em sessão especial. O prêmio é oferecido desde 2010 a industriais que tenham dado contribuição importante à economia e ao progresso do país. Neste ano, entre os 24 concorrentes, foram escolhidos Orsino Gonçalves, secretário-executivo do Fundo Constitucional do Centro-Oeste pelo governo de Goiás, a empresa Baterias Moura e o grupo Edson Queiroz, que atua em áreas como distribuição de gás e engarrafamento de água mineral. O senador Armando Monteiro destacou que o empresário José Hermírio de Moraes, que dá nome ao diploma, é uma referência e inspiração entre o empresariado. O meu eminente, conterrâneo e saudoso empresário José Hermírio de Moraes, uma legenda da indústria brasileira. Esse prêmio é um tributo à tenacidade, à perseverança de brasileiros que empreendem em meio ainda a um ambiente hostil.